E muito bem galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como comprar uma RTX 2060 Super por cerca de 900 reais. Lembrem-se que a 2060 Super, ela tem ali mais ou menos um desempenho igual a um RTX 3060. E uma 3060, cara, tá custando quase 3 vezes mais o preço dela aqui no Brasil. Então cara, olha só isso aqui. Aqui no Yurindica, a gente tem o nosso grupo de ofertas, o Yurindica. A gente tem aqui um post sobre isso, de como chegar nesse preço aqui. A placa que eu tô mostrando aqui pra vocês, na verdade, é uma placa da Gieshu. É uma 2060 Super da marca Gieshu. Lembrando que é um produto novo, tá pessoal? Essa placa aqui é nova, tá? 100% Yur. A marca já é bem conhecida aqui no mercado chinês, né? Na verdade, o mercado de quem compra muito no AliExpress, tá? Ela já tá num preço muito bom, 1.074 reais. Porém, eu vou mostrar pra vocês como comprar ela por cerca de 970 reais, que é um preço muito melhor, né cara? Pra uma placa que desempenha igual ali a uma 3060. Só pra vocês terem base, pessoal, olha só. Aqui a 2060 Super, ela pontua apenas 6% a menos em desempenho do que uma 3060. Então se você comparar uma e outra, velho, uma tá saindo 970, a outra tá saindo a 2.000 e alguma coisa. Então cara, é um negócio fabuloso que a gente consegue fazer aqui no AliExpress. E é bem simples, tá pessoal? Olha só. Eu vou deixar esse post na descrição, mas é bem simples pra vocês entenderem, tá? Mas basicamente, pra gente chegar nesse preço, a gente precisa colocar a placa de vídeo no carrinho, tá? Pega aí o link da placa, você clica aqui em adicionar carrinho. E também um SSD de 500 GB. Eu peguei aqui o SSD da Cuso, por exemplo, né? De 500 GB. Então põe o SSD de 500 GB. Põe aqui a placa, coloque em adicionar carrinho, adicionar carrinho, beleza? Coloca os dois no carrinho. Eu vou mostrar o passo a passo pelo celular, que vai ser mais fácil. Quando você colocar no carrinho, vai aparecer aqui os dois, né? No carrinho e tal, você vai basicamente selecionar. Seleciona os dois e clica ali em continuar compra, né? Que não vai aparecer aqui porque eu tô com um zoom. Aqui ó, continuar compra. Você coloca em continuar compra. E disso, pessoal, eu vou mostrar aqui pelo celular. Disso, ó. Eu tô com os dois produtos aqui no carrinho. Vocês tão vendo aí, ó. Placa de vídeo, SSD. E eu coloquei o cupom ALERTA110. ALERTA110. O cupom, galera, é o ALERTA110. Ó, eu vou digitar aqui. ALERTA110. Só pra vocês verem o cupom. Ó, o cupom é esse que a gente tem que usar. Deixa eu ver se a câmera foca aí. Aí, ó. ALERTA110. Beleza? Cupom ALERTA110. Vou colocar em utilizar esse cupom. Basicamente, ele vai me dar 110 reais de desconto. Tá, ó. 1.122 reais vai a placa, né? A placa e o SSD. Se você quiser comprar, galera, o SSD, vocês podem comprar. Já vai ganhar um SSD aí de brinde, né? De 500 gigas. Mas, enfim. Eu vou mostrar aqui o procedimento que a gente faz aqui, tá? Nesse momento, pessoal, eu vou alterar aqui a forma de pagamento, tá? Vou alterar a forma de pagamento. Vou colocar aqui, sei lá, um cartão de crédito errado. Ou eu vou colocar por Pix e não vou pagar. Ou outras formas de pagamento. TEF. Alguma coisa assim, tá? Mas, basicamente, eu vou colocar aqui, por exemplo, Pix e eu não vou pagar o produto. Tá, ó. Tô colocando aqui agora. Só um segundo. Eu não vou mostrar aqui pra não aparecer meu endereço, tá, pessoal? Mas, ó. Coloquei aqui, ó. Esse pagamento tá sendo processado. Ele já tá me mostrando aqui o Pix aqui. Só que o macete é que você não vai pagar. Beleza, pessoal? Ó, o pedido aceito, não sei o quê. Eu vou colocar aqui em ver pedido. Olha só. Eu não paguei, tá? Eu simplesmente saí da página do Pix. E olha só, galera. Deixa eu ver se não vai aparecer meu endereço. Vai, não. Aqui, ó. Olha só isso. Vocês estão vendo ali, ó. O SSD automaticamente caiu de preço. Né? Se eu quiser pagar ali o SSD, ele vai sair mais barato. Só que a placa de vídeo, mano, eu posso pagar ela, só ela. Por 978. Saiu um pouquinho mais caro, né? Eu falei 970, mas, ó. 978 reais. Uma RTX 2060 super cara. Tá vendo ali, pessoal? Eu posso clicar aqui em pagar agora. Eu vou pagar a minha no cartão. Eu vou comprar ao vivo aqui com vocês, tá? Eu vou clicar aqui em comprar parcelado, tá? Eu não vou mostrar aqui agora por conta dos meus cartões, tá? Mas, ó. Ó, deixa eu ver se aparece aí pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó. 978 reais. Aí, ó. Aí, ó. 978 reais. Se eu quiser comprar aí no cartão. Então, é só clicar em comprar agora. E ela vai estar aqui por 978 pila pra eu comprar, né? E já ter esse descontão, cara. Uma 2060 super, pessoal, é uma placa surreal. Na minha visão hoje, é a melhor placa pra se comprar nessa promoção do AliExpress. E por muito tempo vai ser, cara. Tipo, por muito tempo. A 2060 super, ela vai ser a placa, cara. Porque, assim, ela tem o mesmo desempenho ali, basicamente, do RX 6600. Ela é até mais forte. Se a gente vir aqui no Tech Power App, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A gente pode vir aqui, ó. Vocês podem ver que ela passa da 6600, ó. 1% a mais de desempenho, basicamente. Só que ela tem os recursos que só a NVIDIA tem, né? Que é o Broadcasting pra produção do conteúdo. Tipo, a gente consegue tirar esse fundo aqui, ó. Só por ter o RTX. Eu posso até fazer isso aqui ao vivo, pessoal, ó. Olha só. Eu vou mudar aqui. Não, não, não. Não vou conseguir fazer ao vivo porque eu tenho que configurar aqui. Mas, enfim. Tem o Broadcasting, eu consegui retirar esse fundo aqui. Tem os recursos pra Livestream. Tem recursos melhor pra renderização. Então, assim, ela é uma placa melhor pra produção de conteúdo. Pra utilização, pra fazer live. É uma placa melhor do que a 6600. Pra jogos, vamos se basear ali quase no mesmo desempenho. Beleza, pessoal? Mas, cara. Oportunidade pra comprar essa placa bem mais barato. Eu vou pagar agora a minha aqui. E é isso aí, pessoal. Fica a dica pra vocês. Lembrando que, né? O nosso link aqui, ó, vai tá na descrição aí de como você chegar nesse preço. Ah, eu não entendi o vídeo. Aqui tem tudo bonitinho como você chega nesse preço aqui. E caso você queira uma 2060 Super da Amilse, né? Que é a 51 Risk. Você vai pagar um pouco mais caro, mas é a opção, né? Ah, Yuri, eu não quero essa GXU. A gente tem aqui também a Amilse, né? MLSE por R$1.267. Também uma placa bem legal. Beleza, mano? E que você pode estar com... Ela tá até mais barata, pessoal. Ela vai sair até mais barato que isso, tá? Ela tá R$1.355. Deixa eu ver o preço final que ela vai sair aqui, ó. Vou olhar ao vivo aqui pra vocês. R$1.355 menos R$110. Ela vai sair a R$1.245, pessoal, ó. R$1.245, a placa aí da marca Milse, tá? Tá um pouco mais barata do que no post lá, tá, pessoal? Então são essas duas opções de placa que eu trago pra vocês. Lembrando que esse macete pode servir também pra outros produtos. Ah, eu quero comprar uma R$3.70, ah, eu quero comprar isso aqui. Você consegue usar já. No caso, é ideal pra quando você tem um produto que não bate R$1.200, que é o número mínimo que você tem que comprar pra usar o cupom R$110. Enfim, galera, macetezão pra vocês comprarem mais barato. Tamo junto. E é isso aí. Deixa aquele likezão. Comenta o que você achou desse macete. E, cara, entra no Yurindica, porque aqui a gente tá postando as melhores ofertas do dia. As melhores ofertas do AliExpress. Cara, a gente tem tudo, ó. RX 6600, ó, a R$1.066,00. A 6600M, a R$1.067,00. A RX 580, a R$520,00. A 6600XT, a R$1.700,00. Cara, tem muita coisa legal. Ó, R$30.70, galera, a R$1.934,00, cara. Esse preço aqui jamais foi visto na internet mundial, né, pessoal? Então, pessoal, tamo junto. Deixa aquele likezão monstruoso. E hoje vai sair mais vídeo. Tamo junto.